Opa, vou ser ligado aqui no portal UOL e também youtube.com barra UOL Esporte. Aliás, já se inscreva aí no canal do UOL, dá essa moral, até porque esse aqui é o primeiro torneio futebol, moleque. Eu tô imitando o Luxemburgo com a peruca do Casagrande, o óculos do Casagrande, porque eu quis diversificar. Afinal, esse torneio aqui, a ideia dele é ajudar as comunidades. Tá vendo o QR Code aí que nosso índio Igor vai mostrar pra nós ali? Esse QR Code você pode doar. Quanto você puder doar, a gente agradece e você vai ajudar as comunidades através do g10favelas.org, beleza? Então ajude a galera aí e a gente agradece demais. Dito isso, eu sou o Casagrande e estou ao lado de Igor Rezende. Tudo bem, Rezende? Eu sou índio Paulo Borba. Tudo bom? É, e vamos conhecer agora o embate dessas quartas de filhares. Roda a vinheta. Ali você vê Cartolouco com a foto do seu antigo emprego e Pedro Vincel. Com meia do Brasil, hein? Coisa linda. E aí, Cartolouco, tudo bem, papai? Meu lindo, muito feliz de voltar aqui pras quartas de final agora, né? Deitei no Adbala. Agora eu vou deitar também no Fala Pedro, bom dia, cara. Cuidado, cuidado. Menino tem um emprego, cuidado com essas piadas, por favor, Cartolouco. Pedro Vincel é monstro, honradá-se jogar com ele, ele é monstro. Ele já não está tão honrado, mas ele tirou o Richard e você, querido Cartolouco, tirou o Radbala. Então, o Adilson Bala, né? Então, agora o Pedro Vincel pega o Cartolouco. Vincel, vai pra cima do Cartolouco. É aqueles toques, o toque me voa e você vai arrebentar com ele, eu acho, viu, meu irmão? Fala, rapaziada. Feliz de estar de novo aí, jogando. Vou pra cima dele, não vai entender nada. Ele pegou o rival e vai tomar um... Pode vir, pode vir, moleque. Pode vir aqui, o bagulho é... Eu sou pica nesse jogo. Só pra deixar claro aí, eu não torço pro Atlético Mineiro, não. Eu só vou pro Atlético pra fazer clássico. Não sou, não. Tá bom. Obrigado por ajudar a competição. O melhor, Igor, Rezende, é o Bicalho dizendo assim, Oi, eu tô muito feliz de estar nas quartas. Eu percebi a felicidade dele e essa motivação que ele leva pro grupo. Com certeza, você percebe que ele tá imbuído desse espírito aí. Com certeza ele vem aí repleto de magia, sedução e uma explosão de chantilly pra cima do adversário. Pode jogar ou não? Pode jogar, pode jogar? Deve, deve. Vamos ao jogo. Galo Mineiro contra Cruzeiro. Cruzeiro e Galo Mineiro. A expectativa de Igor Bicalho Rezende. Ah, cara, como a gente vinha dizendo aí, nas últimas transmissões, eu vim ter uma produção me arrumar um copo de suco de laranja, né? Agora esse copo não apareceu. Enquanto isso, vem o Pedro Bicalho descendo da ladeira. O jogo, Thiago Neves tá no Cruzeiro ainda. Quem que tá com dor ali, o Bicalho? Ele tá sentindo alguma dor, ele deve ser no dedo ali, ele treinou demais. Ô Bicalho, tira o Thiago Neves, seja correto, pô. Thiago Neves, sai, tira o Thiago Neves daí. Pedro Bicalho fazendo barulho de ambulância, o Rudi Landute. Fazendo... Não, e causando intriga no elenco do Cruzeiro, tudo bem que o Thiago Neves não tá mais, mas ele tentou uma intriga antiga aí. Enfim, de qualquer maneira, lá vem o Cruzeiro. Bola na esquerda, cruzado. Ô cartolouco, você é o Galo, cara. Você gritou um, quase foi o dois do Cruzeiro. Não, o Uba Zicaele, porra. Ah, tá bom. Só explica o perfeito, que a gente não sabe. Enfim, lá vem o Galo Mineiro pela esquerda. E tá parecendo que todo mundo tá imitando o Raul Gil nesse momento no jogo. A bola vem pra esquerda. Dominou ali quem é? Pedro Rocha, que já tá no Flamengo, mas tocou pra Thiago Neves. Thiago Neves fazendo seu churrasco no meio de campo. Olha aí, cozinhando bastante ali. Botou o churrasco. Bola pra Pedro Rocha, diga. Eu acho que o controle do cartolouco tá desligado, Rudi. Prossiga. Olha o time desse moleque. Thiago Neves. Fred. Porra. O Cruzeiro é um trin-tin. Bom, o cartolouco já começa a chorar. Tchim-tchim pra você também, cartolouco. Tchim-tchim pra todo mundo. Vamos tomar água. Vamos brincar. Água com gás. É sempre bom e satisfaz. Enfim, lá vem no meio. O Galo perdeu a bola de novo. O Galo não consegue trocar duas boas. Dá dois boas pra passeio. Não consegui narrar direito também aqui. A bola pela esquerda. Vinícius Góes abriu pra Ricardo Oliveira, que é rápido mesmo com seus 45 anos. Botou no meio. Tchim-tchim. Ela defendeu ali o Cruzeiro. E o Fábio sai tocando bonitinho. Olha, jogo... Até agora, um jogo muito equilibrado, mas no sentido ruim. Egídio, o que você tá achando do jogo? Irmão, irmão, irmão. Irmão, 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 irmão. Aí, Egídio, muito obrigado. Lá vem o Cruzeiro pela esquerda de novo. Vai cruzar. Veio pelo meio. O tocou, voltou. Irmão, vai pra área, irmão, que eu vou cruzar pra você, irmão. Vários arcos, irmão. Olha o arco, irmão. Olha a cara do cartolouco. O cabelo dele até desarrumou. Não, isso aí já tava desarrumado. Ele ficou... Olha só a cara do cartolouco. Ai, ai. Quem juntou essa bola? Parece que o cartolou... Ele não consegue... Bola. É isso aí, Bicalho. A gente entendeu. A gente não pode... Paga a internet direito aí, Bicalho. Pô, fica comprando o Gato Net aí. Paga a internet, porra. É Gato Net mesmo. Olha. É, olha. Regularidade ao vivo. Oferecimento, Pedro Bicalho. Bola na esquerda, o Cruzeiro. Tira ali, Paulo Antunes. E o jogo, Paulo Antunes. Oh, my God. Situação perequitante tá acontecendo aí no Miami Dolphins. O cartolouco não consegue sair do Tairano do Day End Zone. Olha só a bola com o Giovanni na defesa. O cartolouco tá chorando até agora. Não conseguiu sair do meio de campo. Agora sim. Gustavo, olha. Saiu do meio de campo o cartolouco. Vamos lá, palmas. Aê. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Obrigado, Limeira. Oh, my God. É o cartolouco. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. O cartolouco. E ele faz a dança da sedução, a gueixa do amor. Cartolouco. Vamos. Quase o momento em que é agora. Eu tenho um labirintite. Meu Deus do céu. Ele tá cortando de seta aqui. Calma, calma, calma. E aí, Igor Resende, o Bicara já pedindo calma. E aí, cara? Que gol é esse? O primeiro ataque no jogo do cartolouco. Você vê aí o momento de descontração. O Pedro Bicara acabou se distraindo com a beleza exuberante da dancinha do cartolouco. No momento que ele controlava a partida, dominando as ações ofensivas, acabou sendo surpreendido por um cartolouco que veio com o seu peito cabeludo de caminhoneiro. Bola na rede, 1x0. É um caminhoneiro fazendo a dança da gueixa. Muito bem, cartolouco. Lá vem o cruzeiro pela direita. Pode cortar. Olha só quem tem no YouTube. Cara, faz tudo bem. Menos o gol. De resto, tá tudo certo. Lá vem o contra-ataque do Galo. Lembrando que você pode ajudar as comunidades no Brasil. Eu sou mostrador do AVI aí, o QR Code. É o primeiro torneio de futebol, moleque. Você pode... Olha lá. Pega o gol, Ricardo. Não! Paulo Antunes, que jogada burra! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Parece que você tá meio certo. Tô te falando. É, a zaga do cruzeiro já travou mais do que o Ricardo tentando falar com a gente. Mas olha só, hein, bicho. Ô, cara, tô louco. Que jogada burra foi essa, cara? Explica pra nós. Olha, o que eu tentei fazer foi... Não sei também. Deu errado essa porra. É mesmo, hein? Tinha reparado, não. Porra, eu tentei deixar... Porra, Giovanni chegou mal demais nessa bola aí. Olha lá, olha lá que escroto. Fazer esse igual a zoar, que calhou. Não vai fazer nada. Fábio Santos, meu pai Chico. Ricardo, tô louco, muito empolgado com a sua labirintite, a gueixa sedutora do nosso futebol mundial. E aí, um beijo também. Olha só quem tem beijo pra você, Ricardo, minha avó. Um beijão pra todos vocês. Beijo, vó. Continua o jogo aí, 28 minutos. Beijo, vó. O Cruzeiro, o ódio da minha ex eu não posso colocar. Lá vem o Cruzeiro pelo meio. Rodriguinho abriu pra Fred. Abriu não, o senhor tocou no meio pra Fred. Olha o Galo, rouba no jogo, jogando no contra-ataque, no estilo Mano Menezes, que foi ídolo, que é ídolo, técnico ídolo do Cruzeiro. Bola na esquerda pra Vinícius Gode, lateral esquerdo. Que tática é essa, hein? Marro, salta a bola. Vai, cara. Vai, Fábio. Fábio. O Bicalho é o meia tradicional. Ele até joga muito bem, mas não marca nada, hein, Igor Resende. Nesse momento ele vai encontrando dificuldades ali. A mesma dificuldade que as rodovias Castelo Branco encontram na pista 3, no sentido centro. Muito congestionamento ali no meio do campo. Tiro das estradas com o Igor Resende. Ai. Qualquer informação sobre as estradas do Brasil aí, por favor, Igor, traga pra gente que a gente vai saber. Opa, pode deixar. Fica à vontade, Rui. Vai tranquilo aí que eu vou puxar as informações pra você. É o Vivo. Olha o Cruzeiro. Bola pra Thiago Neves. Ele olha. Rabiscopla demorou. Não foi de grupo agora, hein? Bateu de fora. Nada, Fred. Vitor pegou no meio do gol. Chegando perto do final no primeiro tempo. Cartolouco com a sua labirintite. A gueixa sedutora faz 1x0. Numa jogada rara. E o Pedro Bicalho, que já estava sorrindo, falando bem, já está mais tenso ali. Olha lá. Ele está de perfil. Fábio entregou. A sua ladeira, o seu sofá. Olha o Cartolouco. Nossa, muito mal o Cartolouco. Foi um balão essa bola, Cartolouco. Puta bola. Foi pra encobrir o goleiro. Olha lá. José Oélison. José Oélison. Volta. Volta. Jorge Paulo, nosso comentarista. E aí, Jorge Paulo? Jorge Paulo. No momento desconcertante. Aqui, enquanto na Avenida Regis Bittencourt, aqui temos um pequeno entrevérito, um caminhão, uma carreta, uma moto e um entregador de pizzas ali. Os dois do caminhão acabaram se acidentando, machucaram os dois joelhos. O motoboy da pizza passa bem, já entregou aqui em casa. Dominou o José Oélison. A bola volta. Cadê o Bicalho? Tá quietinho, Bicalho? Tá quietinho, Bicalho? Falou demais antes do jogo, meu 10. Concentrado o quê? Vai perder do Galo, vai ficar feio, hein? Dominou. Olha o Ricardo Oliveira. Faz bem o pivô esse jogo. O pivô é muito bem feito. Quando você tem um jogador bom ali, é quase sedutor esse pivô. Tocou no meio. O jogo tá bem confuso, na verdade. Termina o final do tempo. Galo! Tem um segundo tempo ainda, Cartolouco. Torcida do Cruzeiro. Eu amo o zerão cabuloso, viu? Eu amo a Mafia Azul, amo todo mundo. Olha lá. Só pra fazer prática. Olha aquilo lá. O quê? Quatro chutes a dois contra você, meu jogador? O cara não tá nem me mandando bola. Não, agora eu quero discutir com o Pedro Bicalho. Vai, faz sua reclamação. Vai. Você. O português. Tá cá. Eu não entendi. Ele falou que você é um otário. Ele falou, você é um otário. Você me xingou. Eu te amo, moleque. Denúncia. Falei que você é o portunista. Ah, isso. Fala assim. O portunista. Te chamou de taxista, cara. Taxista. Abraço a todos os taxistas do Brasil, hein? Taxistas que nesse momento estão ajudando nós. Um momento tão difícil aí. Igor Rezende, 70% de posse de bola do Bicalho, mas 1x0 pro Cartoloco. É, no momento que o Pedro Bicalho tem 70% de posse de bola e o nosso querido Cartoloco tem o 85%, o que dá aí uma média de 17% pra cada lado. Nesse momento o Cartoloco vai se tirando proveito de uma belíssima finalização no vacilo da defesa. E no momento que tá entrando água pela Jardim do Quarto, não sei dizer o porquê, cara. E vamos para o segundo tempo, então. Vamos para o segundo tempo. Você consegue ver aí o espelho da vó do Igor, muito bem decorado no quarto dele, um quarto gamer, com o espelho da vó, o que mostra um certo tradicionalismo. Parabéns, Igor. A bola pela esquerda do Egídio. Irmão, irmão, irmão. Abre aí, irmão. Vou tocar a bola pra você, irmão. Valeu, Egídio. A bola no meio de novo agora para o Cruzeiro. O Cruzeiro... A bola voltou para o Cruzeiro de novo. O mundo errando o passe. Tá bem confuso esse jogo. Vendo o Bicalho comendo o microfone ali. Você pode ver ele com o microfone mordido na boca ali. Deve ser, de repente, uma mandiga, uma estratégia, ou até um toque, não é verdade o que eu digo, Igor? Au, au. Au, 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 au. Legal. Bacana. Totó acabou de dar o comentário dele aqui no jogo. Por favor. Por favor. Eu tenho uma pergunta para Pedro Bicalho. Por favor. Pedro Bicalho, no vestiário do Zerão Cabuloso, vocês zoam, falam Zezé, bom dia, cara ou não? Curiosidade. Lá vem o galo esquerdo. O que é isso, cara? Ele não respondeu? Eu tô falando que ele vai além, Rui. É, o Cartolouco tentando estabilizar a carreira de vez do Pedro Bicalho. Vocês não deixam o Bicalho falar, vocês são, parecem o Galvão Bueno, chato pra caralho. O que é isso? Renuncia, produção. Tira o gol dele. Tira o gol dele. Alô, Polícia Federal. Tira o gol dele. Tira o gol dele. Tira o gol dele, Cartolouco. Abusando da transmissão. Tocou no meio pro galo. Lá vem o galo, olha o galo, o José Welleson tocou pra Patrick. Ei, Patrick, toca a bola. Tocou, não continua o Patrick com a bola. Vai cruzar. Vai cruzar. Tito. De meta. Ô, Bicalho, se você quiser responder a pergunta do Cartolouco, fica à vontade. É, pode... Não, não vai responder, não. Tem nada. Tem nada pra responder, não. Chupa, Cartolouco. Escanteio para o galo. Lá vem o galo no escanteio. Cazares. Cazares que, olha, cruzou a bola. Tira. Rebote pra... Patrick, embaixo da do gol. Uma bola com a Zitro. Cruzamento de do gol. Defende, Fábio. Igor, resende o comentarista do Brasil. E aí, meu amigo? Quero mandar um beijo pro Aguinaldo Raiol e pro pessoal de São João de Beretir na Baixada Fluminense. Muito, muito obrigado pelo beijo, muito obrigado pelo abraço, muito obrigado pelo obrigado. Aguinaldo Fomófio. Não sou, não. Não sou, não. Eu também não. Lá vem o Cruzeiro pela esquerda. Pedro Rocha dominou. Não, Pedro Rocha. Vai indo com tudo pela esquerda. Vai, vai, vai cruzar. Olha só, que corte, meu amigo. Meu Deus do céu, Bicalho. Tira o galo e sai no contra-ataque. Não, não, só é não. Que isso? Não, só é não. Que maravilhoso, Aguinaldo Timógio. Que maravilhoso. O que que aconteceu ali, o Cartolouco? Eu não sei também o que tá acontecendo. Calma aí. Calma aí, daqui a pouco ele te conta. Cartolouco, casa grande da nova geração. Tocou ali, lá vem o galo. Bola pra direita, Giovânio. Vai sair na cara de primeira, Giovânio. E aí, Igor? No momento que Cartolouco vai conversando com o seu próprio jogador virtual, nós percebemos o nível da sanidade do atleta, enquanto Pedro Bicalho cada vez mais concentrado, mais diligente, mais bonequinho sapeca, buscando empate, Rudi. Exatamente, Pedro Bicalho, que... Eu sou fã de Bicalho, que... O Cartolouco tentando puxar o saco, a ver se Pedro Bicalho não faz gol, assim não vai adiantar, Cartolouco. Lá vem o galo, lá vem pelo meio, Gustavo Blanco. Eu só quero uma camisa. Tá bom, o Marquinhos está pedindo camisa agora. Marquinhos, Gabriel, tocou no meio agora. Fred, Fred dominou. Vai abrir pra Thiago Nego. Boa jogada, boa trama. Vou recuadar. Ih! Rudi. Oi. Vitor. E Poco? Cartolouco tentando ganhar uma camiseta, até entregando gol por querer. Que coisa feia, hein, Cartolouco. Vitor quase entregou, hein? A gente está assistindo o jogo, cara. Deixa eu concentrar, deixa eu concentrar. Quero ganhar esse jogo, porra. O ad bala era fácil, esse moleque é bom. Olha, desmerecendo o ad bala, hein? É o que não está mais na instituição, Rudi. Aí, pastor! Chamando o Ricardo Oliveira de pastor. Contou o jogo, o Ruella. Bola, agora, Fábio Santos, mas os caras não acertam três passes. Então, o jogo tenso, Igor Rezende. Não, realmente, cara. É impressionante a distinção de pé e mão que eles estão tendo nessa partida. Eu tenho certeza que se tivesse uma brincadeira de peteca no final do ano na praia, eles, com certeza, não estariam jogando na mesma intensidade. Falta. É, bem lembrado. A peteca é um rio de moça. Igual a Squash, aqui não tem campeão, mas tem uma divisão. O que foi, Bicalho? Falta pra nós, né? Que isso! Obrigado, Bicalho. Falta pro Cruzeiro. Vai bater ali o zagueiro. Eu acho que é hora de botar todo mundo pra ataque. Ainda tem 20 minutos no tempo do jogo, que são 10 segundos. Bola pra Marquinhos. Gabriel cortou. Bela jogada. Botou tudo pra trás. Olha, a Ruela cruzou pra ninguém. Aí fica difícil, Bicalho. Aí fica difícil, Bicalho. Aí fica difícil, Bicalho. É isso aí. Ofendendo o Cartolouco. Parabéns. Você tem que fazer isso mesmo. Vem pela direita. José. José Welleson. Um nome bastante comum nos aplicativos pelo Brasil. Você acabou de falar, José Welleson. Vem a bola com o Cazares. Cazares socou pra Blanco. Voltou pra Cazares. Abriu pra... Olha o Giovani. Muito habilidoso o Giovani, mas nesse momento não foi o Igor Rezende. Eu acho que vai acabar esse 1x0 mesmo, hein, meu irmão? É, cara. No momento que o jogo vai se desenhando aqui, na minha tela de VHS, eu não consigo enxergar o placar do jogo, nem mesmo o horário e o tempo de jogo. Mas no momento que eu trago uma curiosidade curiosa aqui. O escudo do Cruzeiro tem a imagem de uma cruz formada com as estrelas. Já o Atlético não tem um halterofilista no escudo do seu clube. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado. Ajude as comunidades pelo Brasil. Ajude as comunidades G10 das favelas. É só você entrar aí, tá bom? G10, né, em numeral 10favelas.org que você pode ajudar as comunidades através do QR Code aqui. Você tá vendo o QR Code aqui embaixo? Embaixo do bicalho ali? Você faz a sua doação. Quanto você puder doar, a gente agradece e você vai ajudar as comunidades. Lá vem o galo. Bola com o Giovanni, pode matar o jogo. Cazares, Cazares. Vai mandar nude, Cazares, vai. Que isso. Ele já te mandou nude, cartolouco? Tem as nude vazadas do Cazares. Você nunca viu ele, não? Ah, eu achei... Cara, graças a Deus ainda não. Não é um momento que eu vi. Tá bem tranquilo, cara. Tá bem tranquilo. Você já viu, Igor? Não, não, não. Não tive acesso a esses arquivos e não gostaria de ter. Cara, tô louco. Cara, tô louco. Você costuma fazer essa prática? Essa prática é tão contemporânea ou não? Do quê? Mandar nude? É... Isso, isso. Isso, isso. Eu mando nude, mas sem a cara. É a famosa regra, né? Ah, não tem regra, os nudes? Tem, óbvio que tem regra. É, vamos lá, Cassi, não. Se o Galo segura! O Galo segura no Clássico Mineiro! Que legal, a produção aqui falando que ainda vem, que eu sou a graça e depois eu venho ouvindo. E o Galo vai ouvir. 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 Um abraço ao editor desse quadro que não vai ter facilidade com o Cartolouco jogando. A transmissão inteira torcendo contra o Cartolouco. Afinal, ele atrasa a causa da transmissão e ainda fala pau. Enfim, lá vem o... Esse aqui é o replay agora. Olha o replay, olha essa bola! Igor Rezende, Cartolouco, pra mim, é um dos favoritos nessa competição. Não, realmente, cara. Ele vem demonstrando aí uma... um verdadeiro... uma verdadeira gama de... Olha só. Ele tem aí uma gama de... Ele tem aí uma gama de... Ele tem uma verdadeira gama de... de opções de ataque, né, cara? Ele pode atacar com controle, ele pode atacar com o seu linguajar, ofendendo o atleta adversário ou mesmo chantageando por benefícios impróprios, que é o artigo 124 do Código Penal, que é corrupção passiva, quando você busca vantagens para si ou para o trem. Ou seja, eu chamaria a Polícia Federal, Rui. Olha, eu não entendi nada do que você falou, mas eu concordo demais, cara. Você falou bonito. Ih, é falta pro Cruzeiro! Vem o Cruzeiro no finalzinho. Pedro Bicalho, é o seu momento, papai! Pedro Bicalho desesperado, tentando empatar para ver se amanhã ele consegue acordar cedo para jogar de novo, na expectativa. Lá vem o Cruzeiro, Henrique, o bolantão, cara, bola para Pedro Bocci. Vitor! Vitor! Defendeu o chute. É, boa. Belo comentário, no momento que eu recebi uma frase do meu pai, escreveu de sim. Esse cartão louco é muito cagado, mano. Chora, Bicalho! Bicalho! Bem revoltado. Ele falou que o cartão louco é muito lagado, né? Lagado, né? O lag, né? Está muito lento. É verdade. Gostei, Pedro Bicalho. Cruzamento. Lá vem o Cruzeiro. Vitor se destacando muito nesse final de jogo. Egito. Vai, irmão! Vai, irmão! Cruzando na área. Irmão! Irmão! Que bola, irmão! Bola, irmão! Voltou pro Cruzeiro ali. Cruzamento de novo. Tira, Vinícius! Voltou! O Galo ali, atuado atrás. Vem Rodriguinho. Pra Orejuela. Bom lateral. Cruzou. Olha o balão. Falta, Sassá. Cortou. Bateu. Gol! Olha só a reedição dessa dupla. No gol, Vitor. Nazar Galéu ou Igor Rezende? Maravilha essa combinação que você fez aí de música sertaneja com futebol brasileiro. Vai ter bola na área aí, Rudi. Cruzamento do Cruzeiro. Bola na área. Tira de novo. Voltou em Rui. Não, não. Vou bater pro Rui, não. Do Egídio ficou com medo de bater pro gol. Thiago Neves, aguentando o jogo até o final. Belo corte, belo cruzamento da bola. Passa pro todo mundo. Fábio Santos. Tira. Vai acabar o jogo. Ultimo lance. O que ele deu? Ele deu falta. Ele deu falta. E ajuda o Cartoloco nesse final. Olha aí, ó. Foi nada, hein, Pedro Bicalho. Tá gordão. Nada. Segue o jogo. Olha ali, o Kelvin ali, ó. Fez a falta. Aparece o Kelvin. Vai chutar o tiro de meta. O Victor. Finalzinho de jogo. Quase acabando. Igor Rezende. Eu já te chamo. Deixa só acabar o jogo aqui. É o Fábio Santos. E se dá uma enrolada aí pro Cruzeiro. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vai virar e parou. Vai expulsa. Expulsa, professor. O Cartoloco desesperado. Passou a labirintite. A nossa gueixa sedutora vai fazer essa comemoração. A comemoração da labirintite, viu, Cartoloco? Na hora que você ganhar. Que a gente quer ver isso, tá bom? Olha, perdi. Mas ficou ouvindo esses gols. Cara, tô louco desesperado. Perdi. Vai acabar. Igor Rezende, hein? Acabou o jogo, né, meu irmão? Acabou nada. Acabou. Dá pra acabar o jogo aí, Rudy. A galera ainda tá no campo. O juiz também tá todo uniformizado. Acho que ainda tem jogo pela frente. Mas acabou o jogo. Só se ele bater pra trás, o jogo vai acabar. Já era. Dois minutos. Pedro Bicalho. Muito obrigado pela sua participação. Já era, meu irmão. Olha aí, o árbitro não quer acabar o jogo de jeito nenhum. Acabou. Porque a gente só almoçar e não quer que a gente comece. Agora vai acabar. Terminou. Olha só. A comemoração ali da labirintite. A gueixa sedutora. Cara, tô louco. Mano, só tem pra falar que esse cara é muito cagado, mano. O Fernandes Thiago saiu da party ali, ó. Ele saiu. Ficou puto. Saiu do jogo. E aí, Biclário? E aí, Biclário? Cartoloco passou de fase e vai pegar o vencedor entre Dilan e Rildo, viu, Cartoloco? Quem? Dilan, o ponteiro do... O jogador, né? Que joga na ponta do Galo Mineiro, com o qual time você jogou agora. E o nosso querido amigo Rildo, jogador da base do Grêmio. Vambora. O importante é ajudar. Falou tudo. Pô, é verdade. Ô, Biclário, obrigado pela sua participação. Você foi 10 com nós, cara. E tá ajudando muito as comunidades aí, viu, meu irmão? Valeu, meu parceiro. Estamos juntos sempre. Precisamos por aí. Sucesso na sua carreira também. Antes de agradecer o Igor também, você pode ajudar através do QR Code aí, tá bom? O G10 Favelas. A sua doação, você vai ajudar as comunidades. E muito obrigado pela sua ajuda. Igor Rezende, muito obrigado pela participação. Vamos para a próxima. Cartoloco está na semifinal. E até o próximo jogo, papai. Rapaz, momento perequitante. Que eu agradeço aí mais uma vez a participação do Pedro Bicalho. Um abraço para você. Ele está sorteando uma camisa aí no Instagram, então fique ligadinho. Agradecer também ao Cartoloco por mais uma exuberante aparição aí, sempre trazendo novos memes para a internet brasileira. Um grande abraço no seu coração. E agradecer ao Rudi por essa participação maravilhosa e agradecer a todos os envolvidos aí que no... Sei lá o que eu ia falar. Eu perdi ali no raciocínio. É isso. Consideração final. Valeu, gente. Por favor, Cartoloco. Você deve. Primeiro, foi um prazer enorme jogar junto com você, Pedro. O moleque de muito futuro aí. Vai jogar muita bola no zerão cabuloso. Torcendo muito para o Cruzeiro voltar para a primeira divisão esse ano. Que é o lugar onde o Cruzeiro, que é um time gigante, merece estar. Espero... Te desejo muita sorte nessa volta ao futebol, viu, moleque? Estão muito junto. E você é meu pato do FIFA e do PES. Valeu, irmão. Tamo junto. Vou voltar ao Cruzeirão para... Pode, ele nunca deveria ter ido. E você teve sorte. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto.